Ai gente, quanto barulho que tá aqui Mas eu não posso fazer nada, eu vou ter que gravar assim mesmo, né? Porque senão não tem outro dia pra gravar O que vai acontecer comigo nos próximos dias? Eu vou ficar sem internet durante muito tempo Então eu tô tentando gravar o máximo de vídeo pra vocês Eu vou deixar vários vídeos preparados Pros meus irmãos postarem pra mim Eu vou enviar pra eles via mega upload ou sei lá o que E vamos ver o que eu faço, o que eu não tenho que fazer Eu estou ferrada Estou ferrada As condições do local onde eu ficarei durante o trabalho voluntário de fato Neste momento eu estou no hostel, como vocês podem ver E o hostel é bem de boa, assim, é bem tranquilo Tudo bem que eu divido o quarto com seis pessoas, mas Assim, e o banheiro não tem porta, só tem uma cortina Mas comparado ao lugar em que eu estarei daqui Um dia É a maravilha, é o paraíso É uma mansão Mesmo porque aqui tem um ambiente legal Tem internet, mesmo funcionando que nem uma merda Mesmo sendo uma porcaria, internet Tem internet, eu ainda posso tentar logar Mas eu vou pra área rural da China, gente Área rural, eu não vou ter internet Eu não vou ter condicionado E aqui tá quente pra caramba E é úmido pra caramba Eu não vou ter nem cama Eu vou ter que dormir num saco de dormir Vou mostrar pra vocês o meu saco de dormir daqui a pouco Vou pegar ele, é que ele tá lá embaixo O meu saco de dormir Mas eu vou mostrar pra vocês o meu saco de dormir Então, eu vou ter que dormir num... Eu não sei exatamente se eu vou ter cama ou não vou ter Porque não tem cama suficiente pra todos os voluntários Então, algumas pessoas vão poder dormir numa cama Mas não tem colchão na cama Eles vão ter que colocar o saco de dormir em cima da cama Outros vão dormir no chão E outros vão dormir em cima de mesas, sabe? De escola Eles vão botar as mesas assim unidas E dormir ali em cima É um bingo Eu vou descobrir onde eu vou dormir E eu vou mostrar pra vocês com certeza As condições em que eu vou dormir Mas, claro Ninguém tá esperando ir pra área rural Cuidar de criança... Ensinar crianças pobres e ficar num hotel de luxo, né? Né? Eu não estava esperando isso Eu não vou ter frescura Gente, como os chineses falam É muita Lady Murphy É a Urukubaca me perseguindo até na China, gente É a Urukubaca Nunca tem ninguém nesse café Sempre tá vazio Hoje que eu tomo coragem pra gravar vídeo aqui Aí vem um monte de gente e pronto E eu consegui, tipo, tirar a música Porque a porcaria do YouTube Agora fica reconhecendo as músicas de fundo E bloqueia meu vídeo Tipo, sendo que eu não botei a música A música tá tocando no lugar onde eu estou O que eu posso fazer, gente? Não posso fazer nada Eu simplesmente... Sei lá, como é que eu vou tirar? Eu tô falando Aí tem música e é culpa minha? Não é? Desabafo Momento de desabafo Então, resumindo A história toda Porque tá difícil falar Junto desse monte de gente falando Aqui ao mesmo tempo Estou indo pra área rural da China Não vou ter internet Mas ainda continuaram tendo vídeo aqui No vídeo que eu tô guardando Pra poder postar pra vocês E vocês não ficarem sem nada Semanas e semanas sem nada E eu volto pro Brasil Dia 14 de agosto Tá? Então, vocês vão ter vídeos em tempo real Depois do dia 14 de agosto Por enquanto, vocês vão estar vendo Vídeos que eu já postei Que eu já fiz Faz um tempo Eu comprei um microfone de lapela Novo Pra ver se eu conseguia falar Nesse lugar Barulhento, né? Espero que tenha funcionado E que vocês estejam gostando Do som aqui E... É isso, pessoal A gente se vê Daqui a pouco Não esqueçam de dar like Compartilhar E... E aí na descrição Vai ter todas as minhas redes sociais Pra vocês seguirem Etc, etc e tal Tchau!